R.B. Notícias. Oferecimento Unidas Seminovos. Seu próximo veículo seminovo perfeito está aqui. Pesquisa IPESP divulgada hoje aponta que Lula tem 20% a mais das intenções de voto que Jair Bolsonaro. E por falar em Bolsonaro, ele promete uma live, bomba sobre o que ele chama de roubalheiras do PT no BNDES. Governo Federal confirma reajuste de quase 33,5% no piso salarial de professores. Novo sistema de registro promete impedir fraudes de clonagem em veículos novos. Você acompanha a partir de agora no R.B. Notícias. Está em trâmite a nomeação do novo desembargador federal do trabalho de Minas Gerais. Entre a lista tríplice está o nome de André Achimedite Brito, advogado conhecido por ser um grande defensor de causas trabalhistas no Estado. Porém, o que chama a atenção é a forma como a nomeação está sendo conduzida. Há uma enorme pressão do governador mineiro, Romeu Zema, e também do ex-ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Padrinho político de André Achimedite, o ex-ministro do Turismo já foi indiciado pela Polícia Federal em um inquérito sobre candidaturas laranjas no PSL. Mulheres disseram que receberam propostas para se candidatar e repassar parte da verba recebida do fundo eleitoral justamente para ele. Além desta acusação, a chapa de André Achimedite também é apoiada por uma chapa constituída pelas mesmas pessoas ligadas ao senador, pelo Amapá, Randolfo Rodrigues. É também o presidente da OAB Nacional e candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz. Estes que apoiam Achimedite são contrários às pautas do governo Jair Bolsonaro. A Rede Brasil concede o espaço para que Romeu Zema e Marcelo Antônio se manifestem. Muito bem. Se as eleições para presidente fossem hoje, aí vamos a mais uma pesquisa. Segundo esta nova pesquisa IPESP, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 44% das intenções de voto. Já o atual mandatário ficaria com 24%. Ciro Gomes e Sérgio Moro, aclamados como candidatos da terceira via, teriam 8% cada um.